Hoje tem feijoada aqui no restaurante, bonitona, e tem também, olha que delícia, bobozinho de camarão, Jesus. E, olha que delícia, bobozinho de camarão, Jesus, e, olha que delícia, bobozinho de camarão, Jesus. PME, de empreendedorismo e inovação, eu estou muito honrada com esse convite, vai ser um prazer para mim poder falar sobre a minha trajetória, tanto no Masterchef quanto na Magrela. Estou mais feliz ainda porque é um evento gratuito, ou seja, todo mundo vai ter a oportunidade de ouvir as nossas histórias, de ouvir os nossos desafios, porque empreender não é fácil, mas é muito fácil se cadastrar para participar do evento, é só deslizar aqui e eu espero vocês no dia 13 de agosto, às 8 horas da noite. Agora é hora de a gente colocar a calda, e tem que ser quando o bolo está quente, tá? Porque senão o bolo não vai absorver direito. Para finalizar meu bolo, eu vou decorar com umas patinhas de laranja, que eu assei durante 10 minutinhos no forno, só para ela ficar assim, bem molinha e ainda mais docinha. Gente, olha esse bolo, perfeito, macio e fofinho ao mesmo tempo.